Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui outra vez e com mais uma dica. Boa dica, né? Ó, a dica de hoje é a seguinte. Assiste o vídeo até o final. Tem várias propagandas aqui no vídeo. Quem sabe o seu canal tá aqui hoje? Ó, mas a dica principal aqui hoje é a seguinte. Como cortar uma cerâmica pro canto aqui que tem recorte? É uma dica simples, gente, mas eu não posso perder a chance de conversar um pouquinho com você, né? A dica aqui é simples. É como fazer esse recorte aqui. É muito simplesinho. Basta você colocar uma cerâmica aqui, seguindo o alinhamento da outra que já tá aqui, deixando a folguinha que tá aqui, ó, divertindo. Teca uma fitinha, põe aqui, seguindo o alinhamento, não tem que ficar medindo nem nada, é uma coisa muito simples. E faz um risco. A mesma coisa que o processo. Pega aqui, faz um risco. Como aqui, a gente faz dois corpos. Você pode usar um risco. Aí, simples que fácil, mas eu conheço um outro jeito ainda de fazer, que eu vou mostrar agora, nesse momento. Nesse caso aqui, está fora de esquadro, então o que a gente faz? Esse lado aqui está certo, aí eu ponho esse serrântico aqui do mesmo jeito e posso fazer o risco. Posso fazer o risco de andar na espada. Esse lápis está muito ruim, é bom arranjar um lápis de pedreiro, aquele preto. A cor está tão suada. Aqui, agora, como está fora de esquadro, eu meço o que é desse lado de cá, dando o espaço da folga. No caso aqui, 5 centímetros. Aí vai ser desse lado aqui, pertinho onde eu marquei, 5 centímetros. Do lado de cá, vai dar 6 centímetros. Põe a régua e faz o risco. A maior estrelação, vou mostrar o jeito de cortar agora. Essa parte aqui, ó, que está fininho, eu dou o risco aqui de uma riscadeira. Colocar meu óculos aqui, porque a gente não ganha é pouco. Já nessa parte aqui, eu vou cortar com a maquita. Aí, eu fiz um corte com a maquita aqui. E agora, sabe, o que eu tenho que fazer? É o seguinte, mandar um abraço para o meu amigo Ronaldo Araújo, R.A. Construção. É praticamente um irmão, gosto muito dele. Então, eu convido os amigos, todos, você, aquele outro ali atrás, todos eles, para poder visitar o canal do Ronaldo Araújo. Gente, muito bom. Vai lá, se você gostar do canal, se inscreve. Ajuda aí. E agora, o seguinte, a gente pega essa parte aqui e põe na riscadeira. E parte. Olha aí. Simples e fácil. Se eu fosse tentar cortar esse lado aqui na riscada, na maquita, com certeza a duração é quebrada. Desse jeito que eu podia ter cortado de uma fita mais fininha aqui, que dava certo. Aqui faz muita zoeira. Vocês desculpem aí, gente, porque não tem jeito mesmo. E aqui tá resumido, ó. É fácil, fácil. Vai só passar a gravaça com a gravação do dado. Um abraço pra vocês e fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar um joinha aí, pra virão. Só pra me ajudar mesmo, porque a dica é muito simples. Ah, essas dicas não são pra pedreiros, gente. Isso aqui é dica pra aprendiz, pra pessoas que não sabem fazer e querem aprender. Os pedreiros, igual todo mundo aí do grupo, isso aí não é todo mundo que sabe o que faz esse jeito. Isso é uma dica pra aprendiz. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.